E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, é o seguinte, ó. Ontem, eu gravei um vídeo... Ontem e domingo, né? Não sei quando você vai estar assistindo isso, domingo. Eu gravei um vídeo aí pra falar dos malucos que queimou a estátua lá do Borba Gato e porque eu achava errado. Então, não vou falar, não vou entrar nesse assunto aqui, mas seria legal que você assistisse esse vídeo, tá ligado? Porque esse vídeo é bem informativo. Mas aí eu tava... Divide opiniões esse assunto, tá ligado? Tem uma galera que fala assim, não, tem que queimar mesmo, o maluco era racista e o cara é a quatro. Eu sou contra porque eu acho que, mano, a estátua tem que ficar lá como um monumento à vergonha. Aí o pessoal, não, mas não me faz falta nenhuma essa estátua tal, não sei o quê. Aí teve um mano, tá ligado? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, mano. Ele fez um comentário que eu achei tão foda, mas tão foda... Calma aí, deixa eu só trocar o usuário aqui, mano. Que, tipo assim, eu quase... Quando eu li o comentário dele, eu quase gravei de novo o vídeo. Porque eu achei o comentário dele genial. Eu dei exemplos de coisas que aconteceram no passado, coisas que estão acontecendo agora no presente, tá ligado? Ele deu um exemplo muito próximo de por que a estátua deveria estar lá, tá ligado? Então, presta atenção aqui, ó. Deixa eu achar ele aqui, mano. Porque, mano, eu preciso falar o nome dele, porque eu achei que ele foi foda, tá ligado? Cadê, 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 cadê o maluco aqui? Cadê o maluco, cadê o maluco? Só um minuto aí que eu vou achar. Sabe qual era a minha opinião sobre essa estátua, mano? É que eu entendo, muita gente não entende. Principalmente a galera da minha idade não entende, fala que tem que ter queimado, isso mesmo. É. Só que, tipo assim, pra mim tinha que ser aquela estátua que toda vez que você passasse de manhã pra ir trampar, você desce um cuspidão nela. Não, isso é firmeza. Ah, eu desce um cuspidão. Ou então chega... Não, não, pior, eu chegasse num cara que tá do lado e falasse assim, mano, você vê aquele maluco ali, filha da puta pra caralho. Não, acho que eu cuspiria todo dia naquele estátua. Mas, tipo assim, ela... Pra pessoa, pra nunca alguém querer ser igual àquela estátua. O que eu acho errado é o seguinte, mano, ela serve como um monumento, não de que aquele cara era um filho da puta. A sociedade era filha da puta naquele tempo, tá ligado? Os tempos eram outros. A gente não pode julgar também a moral dos caras baseada na nossa. Na nossa. Mas é o seguinte, irmão, era um momento que existia escravidão, era um momento que existia literalmente genocídio. Ah, tem uma vila ali que tá no meio do caminho. Mano, taca ali fogo naquela vila e foda-se. Quem sobrar, sobrou. Quem sobrar, sobrou. Ah, tem uma aldeia naquela... Ali no... Pô, eu quero chegar até ali, tem uns índios ali. Os caras estão enchendo o saco. Mano, mata todo mundo e foda-se. Quem vai falar pra você? Quem vai falar alguma coisa? Ninguém. Tá ligado? Hoje, 2021, esse tipo de coisa acontece. Aí, mano, no meio dos comentários, tinha um comentário aqui do Clayton Santana. Deve ser parente, porque eu também sou Alessandro Santana. Deve ser primo. Ó, pra mim tem que derrubar. Fazer outra com ele apontando uma arma pro índio e com um escravo acorrentado ao lado. Olha só que foda o que o Clayton coloca. Olha isso. Por mim, tem que derrubar. Fazer outra com ele apontando a arma pro índio e com um escravo acorrentado do lado. Isso sim é forma de lembrar... Aí ele põe entre aspas... Honestamente. Agora, essa merda foi pra homenagear. E foi mesmo. Porque, como eu disse, a história é contada pelos vencedores. A história não é contada pelos derrotados. E os vencedores vão fazer o quê? Vão dizer a parte... Vão dizer quantos ovos eles quebraram pra fazer o omelete? Não. Eles só vão mostrar o omelete pronto. Né? Aí ele continua. Agora, essa merda foi pra homenagear. Se for pra retratar, tem que fazer que nem nos campos de concentração. Não há uma estátua do tipo do Hitler ou qualquer genocida. De boa. Olhando praticamente pro horizonte. Só que lá nos campos de concentração ainda tá tudo lá. A Auschwitz ainda tá lá. Ela serve como monumento. Aí eu respondi o comentário dele dessa forma aqui, ó. Quer ver? Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu pegar o meu. Aqui, ó. Aí eu respondi o comentário dele aqui. Falei, mano. Essa seria uma ótima ideia. Pra, tipo, retratar fielmente, você tinha que ter ele apontando a arma pra um índio. Tá ligado? E com o negro acorrentado do lado. Isso seria o retrato fiel. Pra você olhar e falar, caralho, aquele maluco é um filho da puta. Mas o que pra mim é importante é o seguinte. É entender que a sociedade era filha da puta. Aí eu respondo da seguinte forma. Essa seria uma ótima ideia. Mas que dificilmente seria colocada em prática. É muito mais fácil derrubarem e construir um jardim em volta. E daqui a algum tempo, a nova geração fazer até pior. Porque elas não têm uma referência do passado. Hoje em dia a gente fala assim, mano, como é que o nazismo aconteceu? Aconteceu porque naquela época tal, foi fácil pro Hitler pegar e manipular os alemães. Mas por que que o nazismo não aconteceu de novo? Ou pelo menos não no mesmo molde? Porque outros genocídios aconteceram. Tá ligado? Outros genocídios aconteceram. Mas não no mesmo molde do nazismo. Tá ligado? Por quê? Porque o... A... Tudo que rolou lá no nazismo ainda tá de pé. Como o museu. Como o museu do holocausto, por exemplo. Tá ligado? Como os campos. Mano, pega aí os brasileiros que já foram dar um rolê nesses picos. E olha as coisas que eles falam. Eles falam que o barato é sinistro, velho. Mas por que tem que ser sinistro? O cara olhar e falar, carai, isso é louco, mano. Isso aqui não pode acontecer de novo. Tá ligado? Lógico que o ser humano sempre adapta, né? Ele vai fazer de novo, só que... Só que de forma diferente. É, de forma diferente. É igual o nazismo. É, ele vai fazer de novo, só que de forma diferente. De forma diferente. Aí ele respondeu o meu comentário. O Cleiton respondeu. E aí é onde ele foi genial. Genial. Cadê aqui, ó? A resposta dele pra mim aqui, ó. Ele responde aqui, ó. A parte da memória, você está muito correto. Falando que eu estava correto. Tipo, derrubaram o Carandiru e fizeram um parque. No Brasil, é comum jogar pra debaixo do tapete toda sujeira histórica. Todo descaso sistemático. Somos um povo pacífico. Vendido de forma midiádica. Também acredito que se deve preservar... Acredito que preservar a história é necessário. E nesse ponto, você matou a questão. Aí ele está falando de mim. Ele usar o exemplo do Carandiru foi genial. Porque o Carandiru é o seguinte... Pra quem não está ligado... Deixa eu ver aqui no Google, ó. Massacre do Carandiru. Quantos morreram? Não sei. Deve ser, mano. Inteligente pra caralho ele. Massacre do Carandiru. Tem um amigo da minha mãe, que ele estava no Carandiru. Está até na igreja da minha mãe. Aí ele falou que nesse dia, se salvou quem era de uma cela, que eu não sei que cela que é explicar. E quem... Tá ligado? Na hora do vulco, na hora da correria, se jogava no chão e passava sangue nos próprios rostos. 111 mortos. Ele falou desse jeito. Ele falou, mano, você se jogava, literalmente pegava corpo... E jogava em cima de você. E jogava sangue e esperava a poeira abaixar. É. Pra depois você botar. Eu acredito. Porque senão ele falou que você morria. Tipo assim, todo mundo sabe qual que foi a fita. Todo mundo sabe qual que foi a fita. Os caras fizeram a rebelião... Começaram a quebrar tudo. Aproveitaram o embalo pra mandar meia dúzia pra vala. Não é ligado? Tinha um inimigo, é agora. É a hora. Rebelião é a hora. Rebelião é a hora. Tinha uns inimigos, rebelião é a hora. Tá ligado? Mano, os caras tinham. Os caras não entrou com estilingue. Os caras não entrou. Então, tipo assim, 111 mortos. 111 mortos? É, era bala, hein? Vamos... Ah, negão, mas teve uns caras que... Que... Como é que fala? É... Como é que se diz? É... Reagiu. Negão, tinha uns caras que reagiram. Eu acredito. Teve uns caras que tinham facão. Teve uns caras que tinham faca. Arma nenhum tinha. Tá ligado? Então, tipo assim, o joelho ainda derruba alguém ou não? Porque você tá me dizendo que não é o choque. Não eram policiais comuns. Era o choque. Tá ligado? Treinado pra fazer isso. Treinado pra fazer isso. Então, tipo assim, você desenhou... Mano, é um número muito alto e não tem desculpa, mano. É um número muito alto. É muito alto. É um número muito alto. Então, foram 10... Então, foi uma espécie de limpeza. É. Foi uma espécie de limpeza. Quem tava lá também pode falar. Quem tava lá também pode falar. Então, tipo assim, o certo foi um erro. Aqui eu acredito que foi um erro. Ah, negão, não foi um erro. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar os dois lados. Vamos pegar os dois lados. Tá ligado? Lado esquerdo. Vai falar assim, não, porque foi um absurdo, um genocídio do povo negro encarcerado. Não, não é o povo negro encarcerado. É ladrão e tava lá dentro. Cara, eu tô mal no cu, mano. É ladrão e tava lá dentro. Era negro, era branco, não interessa a cor. Era ladrão, pronto, acabou. Não tinha... Ficou puto com quem fala. Lá não tinha cor, lá tinha ladrão. Não ficou puto com quem fala, só tem... Roubou? Roubou, não roubou, irmão? Roubou, errou, errou. Errou, tava pagando pelo erro. Errou, tava pagando pelo erro. Certo? Certo. Lá do direito vai falar o quê? Não, tá certo. 111 morreu, foi pouco. Era pra ter morrido, era pra ter conferido se tinha mesmo os caras mortos, se não tinham fingindo que era morto. O lado direito fala isso. Fala isso. A lógica diz o quê? Viu, Jamal, que a gente tava falando sobre a lógica? A lógica diz o quê? Tá, fechou. 111. Eu acredito no seguinte, os primeiros 10 que caiu, o resto... Falou, opa. O resto falou, opa. Nós não vamos... Nós não tem pra onde ir. Tipo assim, as opções são quais? As opções são quais? Entra na cela e cala a boca. Entra na cela e cala a boca e reza pros papas dali no só rolar tapa. Eu acredito nisso. Vamos lá, vamos chutar um número mais alto. 20. Derrubou os primeiros 20. Derrubou os primeiros 20. Você tá me dizendo que 111 enfrentou? Não. Então houve um excesso? Houve um excesso, certo? Tinha o respaldo do Estado? Tinha o respaldo do Estado. Então aqui a gente sabe que houve um excesso. Se houve um excesso, o que o Carandiru deveria ter virado? Um monumento pra que não se cometesse mais esse erro de novo. É tombado o que se fala? Não. Teve transformado o Carandiru... Não, mas quando fala tomba um negócio é porque... Tombado significa que você não pode mexer ali. É, devia ser tombado. Não, isso eu acho errado. Ele tinha que ser transformado num museu. Ah, tá, mexer, reformar e... É, porque do massacre do Carandiru, que muita gente acha que 111 foi pouco, sabe o que nasceu? O PCC. E aí? Como é que você discute contra essa lógica agora? É o bagulho da lógica que eu tava falando hoje pro meu filho. A lógica é foda. E a lógica morre quando as pessoas botam as crenças no meio. É o cara que acha que eram 111 inocentes e o cara que acha que 111 foi pouco. Esses dois lados têm crenças. Quando entrou crença, esquece. Acabou a lógica e não adianta discutir. Pode cantar, pode cantar. Pra mim o certo era ter transformado aquilo num museu. Num museu. Derrubar e transformar num parque faz com que mais pra frente isso possa acontecer. E o jeito que derrubaram também, o jeito que a emissora passou, parecia que era a coisa mais linda do mundo. Olha, eles estão derrubando, vão fazer um parque. Isso foi errado. Que coisa linda. O certo ali era ter um museu ali. Museu, pras pessoas entrarem, literalmente entrarem e falarem assim, ó, menor, isso aqui é uma cadeia, ó. Tá ligado? Isso aqui é uma cadeia. Morreu 111 aqui, ó. Isso aqui é uma cadeia. Entende o que é uma cadeia pra tu nunca fazer merda na vida. Isso era o certo. Imagina esse impacto. Imagina uma excursão, os moleques de 12 anos, tamanho de Jamal. Tamanho de Jamal falando assim, ó, aqui ficou empilhado os cadáveres, ó. Tá aqui, ó. E botava lá, sei lá, vários caixãozinhos assim, ó, pra representar. Não é pra ter, lógico, um corpo pra... É, uma estátua de corpo. Mas dá pra você falar assim, ó, ó, aqui era uma cela. Entra aqui, menor. Entende o que é uma cela. Tá ligado? Não, podia pintar de vermelho. Ah, claro. Caralho, porra. Era um museu. Você tem que representar. Lógico, você não precisa ter cabeças paradas ali, entendeu? Você não precisa ter corpos. Ou corpos no chão. Não. Você tem que ter alguma coisa que impacte. Então, por exemplo, as celas tinham que ter sido mantidas. Tinha que ter transformado num museu. Falando assim pra molecadinha, assim, ó. Vamos dar um rolê ali, ó. Vamos conhecer. Conhece o pátio. Igual os campos de concentração. Conhece o pátio lá pra jogar bola. Conhece o pátio. Aqui, ó. Você não curte futebol? Essa aqui, isso. Você não curte futebol? A vida de quem faz merda é essa aqui, ó. Tá ligado? E num momento da... Ao mesmo tempo, você fala, ó. Num momento da nossa história... Num momento da nossa história, 111 homens morreram aqui. 111 homens morreram aqui. Parte devia. Parte... Parte não devia. Parte foi no embalo. Parte foi no embalo. Parte foi no embalo. E tipo assim, nós erramos. Nós erramos aqui. Como sociedade, não foram os policiais que erraram. É mó fácil você botar isso também na conta dos policiais. Botar na conta só dos policiais, botar na culpa só dos bandidos, é mó boi. A sociedade errou. A sociedade achou lindo. Eu lembro na época. A sociedade achou foda. A sociedade achou foda. É, morreu 111 vagabundo. Morreu foi pouco. E dali nasceu o PCC. Ali o PCC falou, agora sou eu que mando. O PCC era desse tamanho, ó. Olha o tamanho. O PCC hoje domina o bagulho. Domina a porra toda. Nasceu ali. Tá ligado? Então, tipo assim, será? Foi um bom passo? Foi um bom... A gente não pode saber também. Como será que seria quebrado se tivesse 3, 4... O Marcola tava no Carandira? Não, acho que não. Ele não nasce com o Marcola. Nasce com outros caras. É, eu sei. Mas, tipo assim, a gente também tem que pensar o seguinte. Tá, beleza. O PCC nasceu ali. Mas e se tivesse 3, 4 facção hoje em dia? Como seria o inferno que seria quebrada hoje? Ele já não tá lá essas coisas com uma só. Tá ligado? Mandando a porra toda. Mas, tipo assim... Seria tipo o Rio de Janeiro. Mas o poder nasceu ali. Ou seja, então não dá pra você dizer também que 111 foi show. Só que você derrubar tudo, transformar num parque... Se eu levar o Jamal hoje, ele não sabe o que é. Eu, quando passava por Santana, passava ali pela linha azul ali, eu via aquele negócio enorme ali. Caralho, olha aquilo ali que foda. Você vê os caras com as mãos pra fora assim, ó, nas celas. Era pesado. Só passava com o metrô, velho. Só de passar no metrô, mano. Mas o senhor acha que se não tivesse tido o Matos Acre, ele não teria formado a facção? Acho que teria, mas não teria tanta força. Porque eles não teriam um motivo tão forte. É, não seria, tipo, a pica das galáxias. Mas, tipo... Tá ligado? É, que sempre vai existir o mal, sempre vai existir, né? Sempre vai existir um cara que vai levantar a mão e vai falar assim, ó... Vem comigo que eu tenho a solução. Vem comigo que eu tenho a solução, tá ligado? Quer saber, ele vai... Ó, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Fechou? Deixa aí nos comentários aí o que você achou desse assunto. E graças a Deus, eu sou muito abençoado de ter uns inscritos no Nipe do Santana aqui. Porque eu achei o comentário dele excelente, velho. Kleber Santana? Não, puta, esqueci o nome dele. Eu só sei que é Santana. Calma aí, calma aí, Jamal, antes de fechar. Como é que a gente falou pra caralho também aqui. Eu perdi o nome do mano aqui, ó. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Aí, ó, Cleiton. Kleber. Cleiton Santana aqui, ó. Cleiton com K? Fico, fico... Não, com C. É nóis. É nóis. É, mano.